Você achou que o resumo tinha morrido, né? Mas fica tranquilo, porque como diria a vovó, vaso ruim não quebra. O que quebra mesmo é ter que esperar mais um mês até a Fórmula 1 voltar. Então, pra resolver esse problema, vamos aquecendo os motores pra mais uma temporada, relembrando uma corrida antiga, com o nosso... E também é o momento de eu relembrar a você que só com a Kaspersky você fica com seus dispositivos totalmente protegidos. O carnaval tá chegando e eu sei muito bem que você vai ficar em casa o dia inteiro na frente do computador e do celular. Então, não fica aí vendo a banda passar e já deixa tudo totalmente safe com a Kaspersky. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo pra ganhar 40% de desconto e depois usar o cupom LUDGERO pro valor diminuir ainda mais. Então, pode confiar que com a Kaspersky é ANTIVÍRUS! NOTA 10! A corrida que a gente vai relembrar hoje é do GP da Europa de 99. Uma das corridas mais malucas de todos os tempos em que aconteceu tudo o que você pode imaginar. O campeonato daquele ano tava super perto do fim e a gente tinha a briga pelo título entre o então atual campeão Mika Heineken e simplesmente Eduardo Irvine. Sendo que o piloto da Ferrari só tava na briga porque Chumacão tinha sofrido um acidente no meio da temporada lá em Pedra Prateada, no Reino Unido. E ficou sem correr por várias etapas, né? Por causa dessa lesão. Frentzen, o Chumacão do Paraguai e que tava na equipe Michael Jordan corria por fora, assim como Davi Kulta, o famoso caixa d'água. Se hoje a gente que é brasileiro solta fogos quando um piloto daqui participa por pelo menos um treino livre, naquela época a gente tinha três no grid. Rubinho, no seu último ano na equipe de Sr. Jacó Stewart, Pedro Paulo Diniz na Sauber, numa época em que a equipe era patrocinada pela Red Bull e pela Petronas, algo que deve fazer a mente de um fã mais recente de Fórmula 1 bugar completamente. E Ricardão Zonta na B.A.R., num carro que quebrava só de você olhar torto pra ele, sendo que era difícil você não olhar torto pra ele porque o carro ostentava uma pintura horrorosa. Inclusive, vale a pena a gente abrir um parênteses aqui pra contar essa história bem rapidinho. 99 era o primeiro ano da B.A.R. na Fórmula 1 e a empresa que era dona da equipe tinha duas marcas de Singaro que dá câncer, a 555 e a Batida Sortuda. A ideia deles, no início do ano, era colocar cada um dos pilotos usando uma pintura diferente pra poder divulgar as duas marcas. Aí, a FIA deve ter achado que os caras acabaram fumando demais e disse pra eles que isso era contra as regras. Como a dona da B.A.R. não conseguiu decidir qual das duas pinturas ela ia manter, algum estagiário teve a brilhante ideia de fazer um carro com a metade de cada pintura e eles aprovaram. Com isso, o carro participou do campeonato daquele ano com essa pintura totalmente horrorosa, mas que com certeza jamais esqueceremos. Mas o que importa mesmo é que a corrida já vai começar. As luzes vermelhas estão acesas. Assim que elas se apagarem, teremos a larg... Gente, 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 ei, 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 ei! Estão indo aonde? Simplesmente seis carros queimaram a largada. Mas, na verdade, foi porque dois pilotos tinham parado no lugar errado do grid. E aí, a largada foi abortada. Como a galera tomou um susto quando viu as luzes laranjas, reagiram achando que já estava valendo. Ninguém, obviamente, foi punido, só que a gente teve mais uma volta de formação. Com a largada agora realmente valendo, tudo seguiu normalmente. Até a segunda curva. O piloto austríaco Alexandre Urs, não sei até hoje como é que se fala, pra não acertar o carro de Damião Rio, joga pra direita de uma vez só, mas acaba acertando a Sauber de Diniz, que manda uma piruleta e fica parada de cabeça pra baixo. Apesar do acidente parecer grave, o piloto brasileiro é retirado do carro sem ferimentos e vai pro centro médico só pra passar por exames de precaução. Inclusive, durante praticamente toda a transmissão da corrida, os repórteres da Globo ficavam trazendo boletins sobre o brasileiro, mas sempre confirmando a mesma coisa. Que ele tá bem, que ele tá bem, o exame é só por precaução. Então, provavelmente todo mundo ainda um pouco traumatizado, né, por causa do que aconteceu com o Senna alguns anos antes. Com a corrida reiniciada, a ordem dos pilotos permanece a mesma e as voltas vão passando. Até que a chuva aparece do nada e alguns pilotos começam a ter dificuldades em manter o ritmo. O primeiro deles é o atual campeão, Mika Heineken, que já começa a perder terreno pro líder Frentzen, enquanto é farpado constantemente por Galvão Bueno, que não consegue entender a ideia dele ser um campeão e que não vai bem na chuva. Mika Heineken ficou pra trás e mostrou toda a sua incompetência na pista molhada. Bastou começar a chover que o Mika Heineken sumiu da prova. Logo depois é a vez de outra McLatta, só que do piloto escocês Davi Caixa d'Água, que acaba sendo ultrapassado por Rafael Chumacão, irmão do Chumacão da Ferrari. Alguns consideram colocar pneus de chuva, o problema é que a chuva não é tão forte e também não atinge a pista inteira na mesma intensidade. Então as estratégias começam a variar bastante. Mika Heineken decide parar pra colocar os tais pneus de chuva, já que diferente de hoje em dia, naquela época eles não eram inúteis, mas se isso era diferente, uma coisa que segue igual até hoje é que a equipe do Pocotó dando grau vai entregar a paçoca. Eis que Eduardo Irvine é chamado pros boxes. Só que a primeira coisa estranha é que a Ferrari decide trocar os pneus slicks por outros pneus slicks. Não era melhor deixar ele na pista então ao invés de perder tempo parando? E aí, se você acha que não tem como piorar, bom, é o que eu sempre falo, nunca subestime o time dos vermelhinhos. Porque os caras simplesmente esquecem de deixar separado um dos pneus do carro. E Eduardo Irvine fica lá parado, esperando o carro ser liberado por quase 30 segundos. Sendo que uma parada boa naquela época era em torno de 8 segundos, mais ou menos. Ou seja, pra você que começou a ver a Fórmula 1 há pouco tempo e ficou espantado em como a Ferrari ano passado acabou com as chances do piloto dele ser campeão, Digamos que eles são especialistas nisso há bastante tempo. Quando eles fazem isso hoje em dia, já é com muita experiência nas costas já. As voltas vão passando e a pista começa novamente a secar. Quem decidiu não parar se deu bem. Os que trocaram pra pneus de chuva, como o Mika Heineken, acabam caindo bastante. Com ele e Eduardo Irvine bem lá pra trás e fora dos pontos, a situação no campeonato começa a ficar muito boa pra Frentzen e sua Michael Jordan. Mas como ele é o chumacão do Paraguai e não o original, obviamente ele não ia ter tanta sorte assim, né? Na volta 32, o carro tem um problema elétrico e simplesmente para do nada, enquanto ele era o líder da corrida confortavelmente. Com isso, ele acaba abandonando a prova e as suas chances de brigar novamente pelo campeonato praticamente encerram ali também. Quem agradece é Davi Caixa d'Água, que não só assume a ponta da corrida, mas também volta pra briga no campeonato, já que os outros dois candidatos ainda estavam fora dos pontos. Acontece que se você tá vendo eu fazer um resumo retrô, é porque nós não estamos falando de uma corrida normal. E como uma boa corrida maluca, a chuva cai forte de novo do nada e pega o piloto da McLatta de surpresa, que acaba perdendo o controle do carro, sai da pista e fica preso na barreira de pneus, também abandonando a prova e também abandonando qualquer chance de ser campeão. Quem agradece agora é Fisichella, que até então era o terceiro e com esses dois abandonos se torna o líder. E aí você deve estar pensando, pô, mas não é possível que mais um cara que pegou a liderança da corrida vai se ferrar, né? Pois eu te digo que se você pensou dessa forma, você infelizmente subestima o poder do resumo ludibriado retrô. Porque algumas voltas após assumir a ponta, o piloto italiano perde o controle do carro também por conta da pista molhada e acaba também abandonando a prova. E quem agradece dessa vez é Rafael Chumacão, da equipe Ônibus Cometa, que naquela época, inclusive, tinha pintura vermelha. E como eu tenho certeza que você já aprendeu a lição aí na sua casa, eu nem preciso te contar que ele também vai se ferrar, né? Mas fica tranquilo, porque no caso do Rafael Chumacão, ele não abandona a prova, mas por muito pouco, tá? Porque ele tem um furo no pneu traseiro que faz com que ele saia da pista, mas ele consegue voltar e se arrastar lentamente até os boxes pra trocar os pneus e voltar pra corrida. Mas a liderança e a possível vitória já era. E aí o líder da corrida acaba se tornando, surpreendentemente, João Herbert Richards, companheiro de Rubinho na pequena equipe de Sr. Jacó Stewart, que nunca tinha ganhado uma corrida até então. E se você acha que ninguém mais ia abandonar a corrida, então eu tenho uma triste notícia pra te passar. Mas fica tranquilo que não foi com o líder dessa vez, porque quem se lascou foi Bruno de Luca Badoer. Sim, aquele mesmo. Você já deve ter ouvido falar o nome dele antes. Se a gente fala hoje em dia sobre como o Nicão Hukenbeck é o cara com mais corridas sem pódio, bom, lhes apresento Bruno de Luca Badoer. O cara com mais corridas sem nunca marcar nenhum pontinho sequer. Mas aí você deve estar se perguntando por que ele ter abandonado a corrida é algo tão importante assim. Bom, porque na época ele andava de Minardi, que tinha um carro tenebroso e nunca marcava nenhum ponto. E naquele momento dessa corrida, ele estava em sexto lugar. E não só a equipe estava marcando um milagroso ponto, como ele também. Naquela época o sistema de pontuação era diferente e só os seis primeiros pontuavam, não o top 10 como é hoje. Ou seja, era mais difícil. E era basicamente como se a gente estivesse vendo, sei lá, em 2021, o ovão lá do gato de botas marcar um ponto com a carroça que a Haas tinha naquela época. Mas infelizmente o nosso amigo Bruno de Luca Badoer não conseguiu realizar esse sonho, porque o motor do seu carro foi de americanas e ele foi mais uma vítima de abandono na corrida. A imagem dele chorando em cima do carro, inclusive, é lembrada por muitos até hoje, sendo consolado pelo próprio fiscal de pista, inclusive. Com todos esses abandonos e mais alguns outros, Mika Heineken e Eduardo Irvine acabam se recuperando na corrida e escalando o pelotão novamente. Até que com poucas voltas para o fim, os dois estão brigando pelo sexto lugar, que vale um pontinho, só que muito importante para o campeonato. Aí Eduardo Irvine acaba perdendo a freada na chiquinha, e Mika Heineken faz a ultrapassagem, marcando um ponto, enquanto seu concorrente direto cai para sétimo e permanece zerado. Antes do fim, Mika Heineken ainda consegue passar a outra Minardi, que estava em quinto, e marca dois pontos, enquanto Eduardo Irvine não ultrapassa mais ninguém e cruza a linha realmente com zero ponto. No final, a vitória fica realmente com João Herbert Richards, a sua terceira na carreira e a sua última também, porém a primeira da equipe de Sr. Jacó Stewart. E não menos surpreendente, para fechar o pódio, nós temos em segundo o italiano Iarno Túlio, pilotando a carroça da equipe próstata, sim, daquele piloto Alan Próstata mesmo, e em terceiro o nosso Rubinho, que tentou muito até o final passar Túlio e conseguir a dobradinha para a equipe, mas acabou não tendo a oportunidade. Rafael Chumacão, apesar do furo de pneu, ainda terminou em quarto e estava voando no final da corrida. O brasileiro Ricardão Zonta, que largou de décimo sétimo, ainda terminou em oitavo, mas não marcou pontos, porque como eu acabei de falar, naquela época só marcava pontos, porque ele ficava no top 6. Ah, e detalhe, naquela época nós tínhamos 22 carros, e só terminaram a prova 10, com vários abandonos por conta de problemas mecânicos. E você achando que o Battle Royale da Fórmula 1 era a coisa de hoje em dia. Aquele ano acabou terminando com o segundo e último título de Mika Heineken, por apenas dois pontos de diferença. Mikael Chumacão até voltou para as duas últimas corridas do ano, e Eduardo Irvine chegou a vencer a corrida seguinte, que aconteceu na Malásia, indo para a última etapa como líder do campeonato. Mas lá no Japão, o irlandês passou cor no quali e largou apenas de quinto. E na corrida, terminou em terceiro, mas com a vitória de Mika Heineken, ele acabou perdendo o título. No final daquela temporada, o piloto se sentiu traído pela equipe do Pocotó e decidiu ir para a Jaguar, dando vaga na equipe vermelhinha para o nosso Rubinho, e o resto é história. E se você gostou do vídeo, não esquece do gostei e de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos. Beleza? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!